Oi meninas, tudo bom? Tô de volta pra mais uma dica pra vocês E vocês estão espertas lá no Patricinho? Esperta? Hum, fiquem de olho hein gente Agora eu participo desse blog Eu sou uma das meninas que posta Tô lá como colunista com vídeos Como sempre E muitas dicas, em breve resenhas também sobre produtos Muitas novidades E hoje, a pedidos Eu vou fazer um tutorial, um guia Dos cílios postiço de tufinho Olha só Esse daqui, tá até com precinho né É uma marca fácil de achar no mercado Da Fingers Gosto, recomendo A cola de cílios não é tão boa A cola eu prefiro essa daqui Que eu já falei até em outros vídeos Ela é importada, ela custa um pouquinho mais caro Mas vale o investimento Mas os cílios da Fingers são ótimos Super recomendáveis E o cílio de tufinho, gente A primeira vez que eu usei Eu falei, não Não é possível Não dá pra lidar com isso Mas com o tempo Muita prática Eu consegui E não é tão difícil assim Você tem que ter a mão firme Uma pinça Minha pinça E vamos lá Primeiro de tudo Eu vou fazer um tracinho de delineador Bem fininho Porque eu já tentei pôr os cílios Antes E delineador depois Só que como eles são tufinhos Ficam umas lombadas Assim o delineador fica meio torto Então eu vou fazer um tracinho bem fininho Eu vou usar um marrom escuro E vamos lá Gente, como eu não vou colar os tufinhos Até o cantinho Vou colar mais ou menos dessa direção Um pouquinho antes do meio O meu delineador acaba aqui Acho que fica bem natural Mas se você quer um efeito mais elaborado Sim, pode fazer o traço da sua preferência Mas o meu vai assim bem nada Porque eu vou usar esses cílios Não muito exagerados Vou usar pro dia a dia mesmo Pra dar um tchan Sem ficar com cara de maluca também, né? Bom, pronto O delineador tá passado Um tracinho de nada Esse meu marronzinho escuro Quebra um galho Já que eu quero um efeito mais natural E eu já tô com um pouquinho só de rímel Passei um corvexinho Um rímelzinho Só pra dar uma antecipada aqui Mas você pode colar os cílios muito bem Antes de passar qualquer coisa Assim, antes de passar o rímel Pelo menos antes de passar o rímel Mas o delineador é bom que já esteja aí Pra depois você não ficar tentando desviar Dos tufinhos Então, gente Eu vou usar basicamente A princípio Porque pode ser que eu mudei de ideia Os pequenos Ele vem em três tamanhos Pequeno Médio E longo O longo Outro dia até coloquei pra uma festa Mas ele ficou tão grande Tão grande Que eu acabei cortando depois Então eu vou usar basicamente Os curtinhos E vamos lá Ai Meu Deus Estabanada É... Como fazer Primeiro Você vai colocar um pouquinho de cola Na mão Ou Em algum recipiente Mas na mão é prático Com a pinça Você vai arrancar com cuidado Os cílios daqui Já tenta arrancar na posição, gente Que você tem espaço pra manusear Pra passar ele na mão aqui Sem exagero, tá? Que outro dia eu fiquei praticamente grudada nos cílios Ele não queria sair de jeito nenhum E agora a gente espera uns 10, 15 segundinhos Eu vou começar Da parte de dentro Aliás, do meio Que seria mais ou menos Na direção da bolinha do olho Quando você tá olhando pra frente Então vamos lá Vou posicionar A colinha Bem no delineador Bem partinho dos meus cílios Aí dá pra dar uma ajeitadinha com o dedo Empurrando pra ele fixar bem E aí também às vezes com a cabecinha da pinça Você dá uma ajeitada Vê se tá firme Bom, eu percebi Que o que era meu erro Quando eu não conseguia colocar É porque eu tentava pôr com o dedo E a pinça Nesse caso é muito melhor Os cílios convencional Eu não consigo pôr com a pinça Só pra dar uma ajeitada mesmo Então vamos lá O segundo tufinho Eu vou colocar com certo espaço do primeiro E geralmente, gente É legal Vocês verem onde tem as lacunas Entre os seus próprios cílios E preenchendo Bom, eu acho que rola Colocar um médio agora Porque tá indo bem Até agora Não vai ficar nada muito exagerado Só o longo Que eu acho que é muito longo Pelo menos pra mim E também vai do seu gosto, né? Então vai bem da sua preferência Vai testando Porque eu acho que só usando mesmo Pra você ver Qual que é o tamanho que mais te favorece Que te deixa feliz Então eu vou começar com o longo Aliás, com o médio Agora Eu usei até agora Três tufinhos E pra finalizar Talvez só mais uns dois Bom Um olho tá feito Acho que vocês puderam entender Primeira coisa Gente Um tracinho de delineador Mínimo Bem fininho Ou se você gosta Claro Faz do seu jeito Mas a cola na mão Aqui Uma pinça Os tufinhos Colinha na mão 10, 15 segundos Pra ela criar aderência Porque assim que você põe Ela tá tão líquida Não adere Então você espera esse tempinho Ela já tá pronta Pra você passar O tufinho aqui Um pouquinho E começar a aplicação O efeito é esse Agora eu vou passar Pro outro lado E daqui a pouco Vocês vão ver O resultado pronto Bom meninas Olha só Tá pronto o look Super natural Gente Eu costumo usar Bastante Esse look Dos cílios tufinhos Porque Infelizmente A natureza Não me deu os cílios Que eu queria Mas graças a Deus A tecnologia Cosmética Me deram cílios Artificiais Por mais que sejam Artificiais Depois que eu colei É meu mesmo Paguei É meu Então é isso aí É uma opção Pra quem tem os cílios Ralinhos Se você gosta De muito 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 Rímel Mas às vezes Nem o rímel Te dá o efeito desejado Os tufinhos te ajudam Fica bem natural Dá pra você sair normalmente Até de longe Super natural Mesmo que você Chegue bem pertinho Ainda assim Eles são bem legais Lembrando que Eu usei os pequenos E os médios Ainda tem os longos Pra quem gosta E é isso aí gente Essa foi a dica Dos cílios tufinhos E espero que vocês Consigam aprender Em casa Vai treinando Não desiste Persistência é tudo E a gente volta No nosso próximo vídeo Com muitas dicas Pra vocês ficarem lindas Sempre Um beijo